O goleiro que pertence ao Bahia e se destacou no time de transição, agora vem brilhando no Campeonato Brasileiro da Série B, colocando um experiente goleiro conhecido no Brasil no banco de reservas. A gente vai falar um pouco sobre ele no vídeo de hoje. Iremos falar também sobre a opinião acerca da SAFES, especificamente a do Bahia, e porque ela sai na frente das demais. Isso e mais, em mais um Plantão Tricolor do Somais Bahia. Bora lá! Fala, nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Mas, como você já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais. Se inscreve, ative o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo que existe de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo do OneFoot, botar aí a sua oportunidade para baixar gratuitamente. Basta clicar no primeiro link da inscrição ou apontar o celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Lá você encontra dados, estatísticas, cartola, FIFA 23. Você encontra informações do seu time no coração. Se você botar o Bahia como sua equipe favorita, a todo momento vai invitar notificação com novidades, com notícias, com informações relevantes sobre o Esquadrão de Aço. Lá você também pode selecionar as ligas que mais gostem, que também vai receber as notificações. Você pode acompanhar em tempo real, você pode ver lances ao vivo de torneios da Comebol, Recopa, Sul-Americana, Libertadores. Tem transmissão ao vivo da Bundesliga e de outras competições internacionais. E você pode ver lá tudo que for necessário sobre futebol. Qualquer amante de futebol já sabe. Tem que ter o aplicativo do OneFoot no celular. Clica no primeiro link da inscrição ou aponta o celular para o QR Code e baixa já. Beleza? Rapaziada, a primeira informação do nosso Platão Tricolor de hoje é sobre esse rapaz que está na sua tela. Denis Júnior, lembra dele? Ele veio da equipe do São Paulo, inicialmente por empréstimo, para o time de transição. Conseguiu ir bem em algumas partidas, chegou a ser relacionado em muitas ocasiões para o time principal. Seu contrato com o São Paulo chegou ao fim e permaneceu em definitivo no Bahia. Não se firmou na equipe principal do time, do Bahia. E depois o Bahia acabou emprestando o jogador para outra agremiação. Voltou do Confiança. Depois foi emprestado novamente agora para o Vila Nova. E no Vila Nova ele está brilhando muito nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O FBA Bahia City trouxe aí. Em destaque, emprestado pelo Bahia ao Vila Nova, o jovem goleiro Denis Júnior, de apenas 24 anos de idade, para goleiro é muito jovem, assumiu a titularidade e vem fazendo boas atuações na Série B, colocando o experiente Vanderlei no banco de reservas, que voltou de lesão. O clube goiano é o vice-líder, com um jogo a menos, podendo se tornar líder caso vença o jogo pendente. Dos 10 jogos do Vila Nova na Série B, Denis conta com 9 jogos, 7 jogos sem sofrer gols, 6 triunfos, 2 empates e apenas 2 gols sofridos. Em 9 jogos são 2 gols sofridos. Evidentemente que aí não é mérito apenas do goleiro, é de toda uma estrutura defensiva e tudo mais. A gente sabe muito bem disso, não precisa ficar batendo nessa tecla. Mas, sem sombra de dúvidas, ele tem o seu mérito, a sua participação nesse processo e vem evoluindo, vem crescendo. Inclusive, eu acho que esse método do empréstimo, sobretudo para competições tão relevantes e competitivas, complicadas, como é o Campeonato Brasileiro da Série B, é extremamente interessante. Acho que o Bahia deveria recorrer mais a isso, buscar mais essa alternativa. Tem muitos caros jogadores que saíram emprestados, não estavam tendo espaço, não estavam rendendo aqui, se reencontraram nesses lugares e voltaram melhor. Outros não voltaram tão bem, Marco Antônio, por exemplo, foi para o Botafogo, destruiu e não voltou tão bem. Mas outros voltam bem. A Avni, eu lembro, foi emprestada para o Santo André, destruiu e voltou voando para o Bahia, até conseguir se tornar uma referência naquela época, no começo da década de 2010. Mas, enfim, tomara que Denis Júnior retorne e retorne bem, ou que o Bahia faça um bom negócio, mas acho que é um jogador que tem potencial. A mesma safra de Lucas Perri, que hoje tem se destacado no Botafogo, os dois surgiram juntos no São Paulo. Perri foi para o Botafogo, antes passou pelo Náutico e tudo mais, e Denis veio para o Bahia, estava passando para o seu processo de experimentação, de rodagem, para poder voltar melhor ainda. A gente torce, já que é um ativo do clube, para que ele possa se encontrar quando retornar para cá. Olha, gente, vamos trazer a opinião sobre a safra do Bahia. O Pedro, lá do Setor Visitante, um canal muito bacana, bateu um papo com o meu parceiro Diego, um futebolaço lá no Futebolaço Podcast, que falou sobre a safra, especificamente sobre a safra do Bahia. Olha aí. Eu não acompanho muito as outras safras. Eu não acompanho muito as outras safras do Ronaldo. Vejo mais ou menos o que sai ali na notícia no Globo Esporte, ou no UOL, mas tem que ser uma coisa muito fora da curva para aparecer para mim. A própria do Vasco, assim, acho que o Vasco também está em um bom caminho. E é tudo muito novo, não tem como dizer a melhor safra do Botafogo, a melhor safra do Bahia. Cara, isso é um projeto para 5, 10 anos. É ali que a gente vai poder, daqui, quando for 2030, a gente vai poder falar, porra, essa safra aqui realmente, cara, era boa. Mas agora não tem como, é tudo achismo. Eu acho que tem um ditado que é importante para esse caso de safra. O importante não é como começa, é como termina. De repente vai ter umas que vão largar muito melhor do que as outras, mas no médio e longo prazo pode ser uma tragédia, o cara vende, aí cai para um outro dono meio maluco, ou o cara investe, mas, mano, não era bem isso, começa a atirar. Até porque também, num primeiro momento, o cara quer agradar também. Acho que a gente vai, realmente, a gente vai formar uma opinião mais a médio e longo prazo. Só que a gente vai vivendo as coisas em tempo real, e as pessoas exigem o julgamento em tempo real. Se aqui está uma porcaria, agora o John Texel com essa parada do Jefinho, a galera caiu em cima. Acho que está certo também. Não pode dar um check em branco. Faz o que quiser aqui. Não, a torcida tem que fiscalizar. E quando acontecer alguma coisa que a torcida não concorda, tem mais que ir para as redes sociais e reclamar mesmo. Acho que está certo. Sem passar do ponto, né? Tu tem um limite. Porra, o Pelé morreu, o Texel fez uma publicação no Twitter prestando homenagem ao Pelé, e a galera cobrando reforço no post do falecimento do Pelé, sabe? Porra, meu irmão, calma aí, né? Acho que tudo tem tempo, tem limite. Mas a gente só vai ver daqui a uns anos. Só vai ver daqui a uns anos. É o que você falou. Pode ter uma SAF agora que está gastando muito dinheiro, aí depois os caras vêm aqui, ah, não está dando certo, então vamos cortar aqui o gasto. Aí tem uma outra que está parada, mas está investindo em base, aí está melhorando o centro de treinamento, contratando scouts, espalhando pelo Brasil inteiro, então assim, conseguindo buscar jovens talentos em lugares onde antigamente não podia, eu não conseguia. E aí daqui a 10 anos, esse time está vendendo que nem o Palmeiras, né? Vende o Hendrick por 70 milhões, vende o Gabriel Jesus por 40 milhões, vende não sei o quê. Isso tudo o Palmeiras começou lá atrás. Então assim, é muito precoce a gente fazer qualquer análise definitiva. Mas eu acho que os clubes brasileiros em geral estão em boas mãos, né? Talvez a do Vasco seja a que o pessoal menos conhece, porque a do City já está há muito tempo consolidada aí. Acho que o Bahia não vai ser um time para brigar lá em cima, mas também não vai ser aquele time que vai cair, que era o que acontecia muito com o Bahia. Até pelo perfil das contratações, né? São muitos jogadores jovens, e o Bahia vai ter uma vantagem nisso, né? Que o, porra, o moleque, sei lá, de 18 anos do Fluminense, o Fluminense é uma base boa pra caramba, né? Para o moleque de 18 anos, porra, o City vai lá, compra e fala, vou te botar no Bahia, mas, pô, se você mandar bem no Bahia, a gente te manda para a Europa. É uma ponte, né? Com o Botafogo tem agora com o Leão, tem com o Crystal Palace, mas assim, o Bahia vai ter isso. Então acho que o Bahia tem contratado muitos jogadores jovens, né? Gastou um dinheiro naquele, aquele cara do Fluminense, né? Que estava aí no Grêmio. Ah, o Biel, né? O Biel, bom jogador. O Biel, bom jogador. Tem o Kaique, que é do Fluminense, foi para lá, mas já voltou. A gente vê muitos jogadores jovens. O Botafogo tem os jovens, mas também tem os veteranos, que eu achava que não ia rolar. Tipo, o Tiquinho Soares tem 31, o Marçal tem 33, o Cuesta tem 33, o Eduardo tem 33. Então, assim, não é só... Vamos pegar todos os moleques nove, vamos trazer os jogadores caros, mais velhos, mais experientes, para esse time começar a ganhar também. Porque, assim, quanto melhor tiver o Asaf, né? Porra, mais, por mais que tu vai vender. Você vê o caso do Flamengo agora. O Flamengo, porra, vende jogadores muito mais caros do que vendia antigamente. Por quê? Porque está bem, porque estourou o bilhete premiado com o Vinícius Júnior também, né? Vendeu por um preço absurdo, o cara foi para lá para o Real Madrid e estourou. Hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Então você acaba ganhando a grife, coisa que o Flamengo não tinha. Agora tem. O Botafogo não tem. O Botafogo sempre teve uma base negligenciada nesses últimos anos. E agora, com o John Tech, sua expectativa, né? A esperança é que as coisas vão melhorar. Mas demora, né? Então, a gente... Eu até tenho um amigo meu, né? Que ele falou para eu assistir o filme Click. Não sei se você viu, aquele do Adam Sandler, né? Que ele tem, tipo, um controle remoto que ele vai passando. E eu falo, cara, a minha vontade era, sei lá, pegar o controle e avançar dois anos, sabe? Já para ver... Depois. Porque aí a gente já tem uma ideia melhor, né? Porque a gente vai vendo tudo ao vivo, né? Em tempo real. Então você tem altos e baixos, né? O negócio é uma montanha russa. Que um dia você está lá e fala, porra, é isso. Está foda. E depois você vai lá para baixo. Então, eu acho que a gente só vai poder fazer uma análise definitiva mais para frente. Mas acho que todos estão bem, encaminhados. Está aí, rapaziada. A opinião do Pedro. A opinião relevante, né? Acho que é um cara que conhece bastante, vive muito futebol. E vamos torcer, né? Para que no fundo das contas, já nessa disputa, nesse diálogo constante de quem é melhor sabe, vai sair na frente porque os resultados tendem a vida. Tomara que esses resultados venham e, enfim, as coisas possam fluir para a gente, tá? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço e até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?